Eita, virou Star Wars mano, que interessante, caraca mano, tá igualzinha as pistas dos brinquedos, caraca aquela pista laranja Caraca, o filme já começa com morte mano, Hot Wheels uma linha de brinquedos mó infantil, aí você vai ver o filme a morte já Caraca mano, até que tá da hora o 3D, o filme é sobre corrida ou robôs, é tá meio confuso esse início aí né, mas vamos ter paciência, tá meio Max 2 isso aqui Caraca mano, eu adoro essas animações, na moral mano, é muito bom, tá maluco, olha isso velho, bicho é massa, é uma cera velho, uma massinha Parece os bonecos do Tekken de PS1 Você não é mais meu brother Kurt, você que se transformou nisso aí Não é mais meu brother? Chega de banheirão dos campeões, eita, que socaço Os caras trapaceando velho Eu sou melhor O cara sofreu um acidente fatal mano, por causa de racha é isso Caraca mano, por que que será que corrida é tão emocionante né velho, tipo só ver já te dá adrenalina, agora imagina participar Ainda mais assim ó, perigoso do jeito que tá mano Eu só não gostei porque a pista aí não é laranja velho, é uma pista normal de asfalto Tinha que ser a pista do ataque do tubarão, meu sonho cara Nossa mano, o neon embaixo do carro é a melhor coisa que já inventaram, na moral O que você está fazendo aqui? Doutor Tesla, precisa de vocês Tesla? Que história é essa do anel do poder, o que significa? Criou o anel do poder dessa gasosa aqui mano, do meio ó O melhor é a movimentação desses bonecos cara O jeito que o braço deles fica, parece que tão sempre dançando, exatamente A verdadeira via 35 era uma pista feita em outra dimensão por aqueles velhos esquecidos Não, pera aí velho, outra dimensão, os caras tão metendo outra dimensão na p*** de um desenho de carrinhos velho É isso que você chama de real? Daqui a pouco vai ter viagem no tempo, alienígena, robô É, robô já tem A Garena que animou esse filme, os bonecos tudo travadão é muito bom cara Meu nome é Kadim Kadim? Pera aí, é Kadim de um, é Kadim de outro O cara fica assim ó Esses carros tudo existem pra comprar em miniatura Mas esses desenhos é tudo feito pra isso cara, pra vender carrinho mesmo E funciona, o engraçado dessas animações é que não tem textura nenhuma Parece uma massinha lisa Mano, que viagem, os caras atravessaram a dimensão Ó, agora, ah mano, gostei, gostei Por que que o cara fez um holograma de uma cabeça gigante velho? Essa lata velha não vai conseguir passar ela não cara Caraca, ele conseguiu atravessar com esse full record O anel do poder ó O cara tá mandando essa rodela É mano, mulheres também sabem mexer em carros Caraca mano, que nostalgia essa pista laranja Então tem que tomar cuidado aí mano Se alguém frear mano, já era, vai todo mundo pra vala Caraca, até agora eu tô sem acreditar que tem outras dimensões no filme Alguém sabe o que está segurando essa pista no alto? Eu ia perguntar isso agora cara Quem foi que colocou essas pistas aí na outra dimensão velho? O bom velho de ser um bonecão de massinha igual esses bichos aí ó Que o cabelo tá sempre arrumado né Caraca velho, vai energizar o carro, ele vai ficar mais rápido ainda Ué, parou, achei que o cara ia virar um gato a jato Vai precisar de mais chupeta agora Rapaz Empinou o carro igual a moto, tá dando grau Você vê que o cara é bravo quando ele consegue dar grau com o carro Legal mano, que eles conseguem passar bem a vibe mesmo dos brinquedos deles Da Hot Wheels Era sempre umas pistas malucas né Tão entendendo nada Bom, o que importa mesmo são as corridas né A velocidade, se tiver isso tá ótimo O cara é selvagem tá Caraca, tá parecendo o Mario Kart Ó, isso aí é um clássico hein Cadinho Cadinho não dá não mano Caraca, que irado Ah, meu Deus E esse maluco é ruim de timing hein Pô, não é possível que esse cara vai morrer mano Pô mano, se aquele arpão Arpão não né Se aquela corda fosse um cadinho mais pra baixo Tinha pegado o cara Esse desenho não era infantil Mano, os caras meteram dimensões paralelas Num desenho pra crianças Morte é o de menos O cara meteu um karma O cara é do interior É calma pô Se a karma é só Finalmente vão usar a p*** do nitro velho Isso aí Esse N é Edno Bruta O cara parece o Vedita Olha o nome do carro cara Nossa mano, veio só a metade Igual a Capitã Carter Peraí, vê que ela gemeu Peraí, vê que ela gemeu velho Peraí, vê que o nome da equipe Meu Deus, virou um filme de terror Igual o Doutor Estranho 2 Olha esse cabelo mano Parece o protagonista de Tekken Caraca, um joguinho de PS1 com esses gráficos aí Ia fazer sucesso hein O próximo reino de corrida pode abrir a qualquer momento O cara anda igual um robô velho Caraca mano, baladinha dos anos 2000 Era nesse naipe aí ó Vocês viram o tamanho da lapa de pé desse cara? Olha o tamanho aqui velho Desgraça Se o menino não acompanhar o tamanho do pé Vamos acertar as contas Mano, esse filme transborda testosterona cara É um filme de brucutus Mano, só tem enxagem nesse filme cara Menos esse aí Peraí, se tivesse tocando um eletrofunk aí mano Ia ser bala demais cara Caraca mano, os diálogos estão muito bons É, metalmaniacos né Esse é o reino do pântano né mano Então vai ter o monstro do pântano aí Vai ter o xeré Ó, que desempesado Tirem as mães da sala O que é que esse filme tá virando cara? Não, isso só pega os vilões né Meu Deus velho Esse reino aí é cheio dos bichos esquisitos cara Meu Deus, é o xeré que isso aí? Mano, talvez esse seja o pênis do bicho velho Ele tá agarrando Como é uma criatura de outra dimensão A gente não sabe né A anatomia dela Não faria sentido ele usar o pênis pra matar o cara? Ué, podia querer matar de prazer né Essa reação foi muito boa Esse veículo aí ó, ele foi projetado mano Pra você usar no pântano Então é o melhor que tem aí Olha lá ó Eita Sesgo de carro Só falta aparecer um tubarão Porra, meu sonho Porra, esse reino é assustador cara E não para de aparecer mano Toda hora tem um bichão Aparecendo Resident Evil 4 É mesmo cara, não tem nenhum careca né velho Todos os caras desse filme tem cabelos estilosos Nossa, que barulho esquisito Nossa, é um gigante com dente? Caraca, ia ser muito irado ver isso tudo em live action mano Ah, e o careca aí mano Ele é como se fosse a representação do Dominique Toretto né Não Se não me engano tem Miá 5 filmes desses Caraca, os caras conseguem não fazer mais 5 filmes sobre nada Mano, esses carros são indestrutíveis velho É como se os reinos estivessem desligados depois que o cara chegou no final Essa mulher parece a Lara Croft Mano, o Kajin virou meu personagem favorito véi Só por causa do nome dele Olha o anelzão aí Caraca mano, que anel redondo hein E o filho não é só... É a Kajin de... É a Kajin de outro Porque todo mundo te comeu Toda série pra cara dele fala Toma, 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 toma... Toma, 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 toma...